E o Brasil também ganhou mais um laboratório para o sequenciamento genômico. Com a inauguração no Rio de Janeiro, são três unidades no país. Uma particular e duas públicas, todas voltadas para desenvolver pesquisas sobre doenças raras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inaugurou o laboratório de biologia molecular professor doutor Fernando Eugênio Santos Cruz Filho, no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. A unidade faz parte do programa Genoma, que já possui outros dois laboratórios de sequenciamento genômico no país. Um no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e outro na Fiocruz, no Rio de Janeiro. A criação do banco vai sequenciar o material genético de brasileiros para buscar o diagnóstico e desenvolver o tratamento de doenças raras e complexas, como diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares.